E é isso pessoal, estamos começando mais um Opina aí, hoje com um assunto bem polêmico, tá ligado? O caso do Henry Droid, mas antes de falar sobre isso, eu queria pedir pra você deixar o seu like Se você gostar desse vídeo, assista até o final, comenta embaixo, ajuda pro YouTube recomendar pra mais pessoas, tá ligado? Por favor, compartilha esse vídeo com seu clã, com seus amigos, porque esse é um assunto de total relevância Tanto do caso do Henry Droid, tanto do caso do Mundial da Activision, tanto de tudo que a gente vai abordar aqui São sempre assuntos relevantes, e o Opina aí, você já sabe, é a minha opinião, é o que eu acho, tá ligado? É a forma como eu vejo as coisas, já temos um corte, então é isso, né? Recentemente a gente teve esse caso bem abominável, né? Do Henry Droid, que é um streamer de Standoff 2, que em live, você pode procurar aí no YouTube, né? É, que você vai achar, clipada, é dizendo... Eu vou até deixar no comentário fixado aí, tá ligado? Porque esse tipo de gente merece ser denunciado, mano E disse em live que ia encher a mina de soco, tá ligado? Opa, ó o ruchadão, o número 4 vai cantar Nossa, puxei mira desse coito Nem lembro quando eu gravei essa partida, mas enfim, né? Tá ligado? Tipo, eu também não vou dizer que o cara é um lixo de ser humano Eu também não vou dizer um monte de baboseira, tá ligado? Até porque a gente sabe o que as pessoas que vêm nesse canal querem, tá ligado? Muita gente só aparece aqui quando tem treta Mas enfim, ó o ruchadão Comentando esse assunto, tá ligado? Tipo, o cara tava em live e teve a audácia de dizer que a mulher não sabia cuidar do filho Que enche a mulher de soco e tal E isso foi bem chato, tá ligado? Porque eu mesmo cresci com o meu pai batendo na minha mãe, tá ligado? Eu convivi com a violência doméstica E a violência doméstica é algo que ela machuca tanto a vítima, né? Que tá sendo agredida quanto as crianças, tá ligado? Eu fui o mais afetado da minha família Tanto que hoje o meu quadro de depressão maior É por causa da violência doméstica que eu sofria Tipo, que minha mãe sofria E eu também apanhava pra caramba do meu pai, tá ligado? Tipo, apanhava muito Apanhava da minha mãe também Tipo, minha mãe descontava todo o ódio em mim Pô, e eu lembro muito bem Eu era o melhor aluno na escola, tá ligado? Ó o botzinho É, eu era o melhor aluno na escola Eu fazia tudo certinho E ainda assim, cara Eu chegava em casa e eu apanhava pra caralho, tá ligado? E passado o tempo, mano Eu comecei a entender o porquê E é isso Tipo, minha mãe Acabava sentindo Raiva, tá ligado? Ela queria descontar A raiva em alguém E como eu era o filho Que meu pai e minha mãe não queriam Tá ligado? Tipo, eu era o candidato A tomar as pauladas Mas enfim O que deve ser feito no caso Do Henry Droid, tá ligado? Muita gente tá defendendo Gente que tá defendendo Esse doido aí Só lamentos, tá ligado? Eu acho ridículo De verdade, eu acho ridículo A partir do momento que você defende um cara Que... Caraca, mano Não matou esse cara Não morreu Tá cheio de gente ali A partir do momento que tu Defende um cara Que diz que vai Encher a mulher de porrada Em live, tá ligado? Dizendo Ah não, mas ele dá Gold de graça Mano, você tá sendo tão Palhaço Fusão Imbecil Quanto ele Tá ligado? Essa é a realidade Mano Não se defende Quem bate mulher Tá ligado? É... Não Se acompanha Dá apoio Pra quem tem qualquer tipo De atitude dessa Tá ligado? Isso aí é ridículo É algo Cara, eu não sei Como que Ainda tem gente Que tá apoiando esse rolê Tá ligado? Pothergeist É... Is the new black Agora Tá ligado? Mas É isso, mano Então Essa galera que tá acompanhando Que tá apoiando O Henry Droid Só lamento De verdade mesmo Vocês são a vergonha Da profissão Tem youtuber de code Que Tá ligado? Fala assim Ah não Não vou comentar Porque isso aí não é assunto De cofre do tio irmão A gente tem que ter a ciência De que todo jogo mobile Tá ligado? A comunidade mobile É uma só Por que que a gente não cresce? Por causa disso Porque a gente fica nessa picuinha Ah isso Tá ligado? Fica nessa picuinha De falar Ah não Free Fire É outra comunidade Não sei o que É outra comunidade Tá ligado? Pô irmão Comunidade mobile Tio É uma só É a bomba Seu moço Comunidade mobile É uma só Tá ligado? A gente Se a gente se unisse Toda comunidade mobile Fala assim Não Vamos se unir Vamos se apoiar Todo jogo crescia Standoff crescia Call of Duty crescia Tá ligado? Todos os jogos PUBG crescia mais ainda Tá ligado? Mas não A gente fica nessa De ah não Porque um jogo É melhor que o outro Porque o outro Tem o gráfico assim Ah porque o outro Tem não sei o que Tá ligado? Pô mano Já chega Tá ligado? Já foi tio Acho que tudo tem que ser unido Tá ligado? Agora esse caso do Henry Droid Mano Se você Conhece alguma pessoa Mano Não existe essa de Ah briga de marido e mulher Não se mete a colher Tá ligado? Seja homem Seja mulher de verdade Tá ligado? Se mete a colher sim Mano Eu vou denunciar Tá ligado? Como ser humano Isso aí não é Ah porque eu Não sei o que Mano É como ser humano Olha o botzinho Você fala Parou de atirar o bagulho Tá bobado Tá ligado? É como ser humano Você como ser humano Tem obrigação moral Tá ligado? De pegar e falar assim Não mano Isso tá errado Eu vou denunciar Se a mulher quiser voltar com o cara Dane-se Tá ligado? Daí azar o dela Tu fez sua parte Tá ligado? Tu fez sua parte E é isso que importa Tá ligado? No final do dia O que importa é isso Você chegar Olhar pra si mesmo Na frente do espelho E falar Mano Eu fiz a minha parte Tá ligado? Agora Nossa Essa aí foi uma previsão Monstra Por onde ele vai vir menos Porque eu lembro que ele vem Pra algum lugar É Olha lá Então assim Vai filho Tchau Então assim Tá ligado? Se você conhece Qualquer pessoa Que sofre Violência doméstica Tá ligado? Ou assédio Ou qualquer coisa Denuncie cara Não tenha medo Ah mas o cara vai ficar Chateado Me foda-se Ah mas o cara é meu amigo Foda-se Tá ligado? Violência é violência Mano Você vai ser amigo de agressor? Você vai ser amigo de racista? Você vai ser amigo de homofóbico? Não Então por que você vai ser Amigo de uma pessoa Que Caraca O chadão não para hein Podia ter narrado essa partida aqui Como Nossa Ah A princesa do oeste aí Tchau filho Caiu no bonde do hipfire Tobirama Toma a dara filho Só estaca de ferro enfiada Papo aqui né Antes que os caras papam Então assim mano Não seja amigo de pessoas Agressoras Teve uma fala que eu falei aí Que saiu fora de contexto Aquela vez Vocês sabem muito bem Eu não vou repetir Foi tudo pelo hype Tá ligado? Mas isso aqui não é hype Mano Isso aqui é uma denúncia Tá ligado? Isso aqui é você manter Seu princípio moral Como ser humano Tá ligado? É você saber Que se você tem uma pessoa Que tá em situação Chata Porque isso é uma situação De risco Tá ligado? Porque pode acabar Muitos casos Acaba até em morte Tá ligado? Ah agora você vai tomar Já me viu Caralho Você tá com o olho de águia? Então é isso mano Muita gente tem pedido Para mim comentar Sobre o desempenho Da galera no mundial Tá ligado? Agora você vai tomar Um ruchadão É Gente assim É Mundial já foi Tá ligado? Torci Torci por algumas pessoas Torci mano Vem Toma Torci Não nego Eu torci Fiquei chateado Fiquei chateado pra caramba Tá ligado? Fiquei chateado Com a forma que foi feito Mais chateado ainda Com a forma Que as pessoas Têm me tratado Tá ligado? Como tipo assim Se eu fosse um lixo Tem muito Criador de A bomba E aqui não é a bomba não É difícil hein Tá ligado? Muito criador de conteúdo Me tratando como se eu fosse um lixo Tá ligado? Isso tá muito chato É Mas enfim É Eu não sou obrigado a A gostar do mundial Ah mas é É que o mundial foi isso É que o mundial foi aqui Mano não foi mundial Tá ligado? Foi um campeonato Que a Activision promoveu Tchau Ai morri Obrigado pelo escudo É Não foi um mundial Tá ligado? Tipo Não existe mundial Sem A galera Tipo Que é do competidor Competitivo Tá ligado? Aquilo lá foi um evento Pra criador de conteúdo E Os cara fez Já tive o corte aqui Esse carro do Rally é cabuloso Tá ligado? Foi um evento feito Pra criador de conteúdo Mano Os cara fez Vocês podem ver aí Que É Muita gente reclamou do Ping Tá ligado? Mas aí eu vou te falar É E a galera que mora no Nordeste Que joga com o Ping A 80, 90 Faz tempo Tá ligado? Quando essa galera Eu já vi Eu já vi criador de conteúdo Que é o maior Do rolê Tá ligado? Tirando onda Falando Ah não Galera chora Galera chora Nossa que movimentação braba A galera chora De Pai A toa Tá ligado? E aí Ou seja Agora jogou com o Ping A 80 E aí Chorou Tá ligado? Então assim Isso aí não é farm É só É só real A gente tem que tomar cuidado Com essas coisas Porque assim Tem muita gente Que já joga com O Ping Faz tempo Tá ligado? A 80 E Eu nunca vi essa galera Ficar reclamando É muito fácil Você querer Ah não Eu sou isso Eu sou aquilo Quando tu tá jogando Com o Ping De 6 e 7 Tá ligado? Eu jogo com o Ping A 20 23 30 Tá ligado? Quando eu fui pra Porto Alegre É O Ping Era 40 50 60 Tá ligado? Então assim Tem muita Ó a bomba seu moço Aí Tomou Tem muita gente Mano Que Já tá Jogando Tipo como se fosse O campeonato Pros streamers Tá ligado? Por quê? Porque O Ping dos caras É zoado Nossa que bomba Doloroso Ah aquele maluco da Sniper Ali vai me fuder Tá ligado? Então É Não vou analisar Desempenho de ninguém Tá ligado? Torci muito pelo Ministro E pelo M2 Tá ligado? Por mais que o M2 Tenha virado a cara comigo Depois que eu cobrei ele E ele tenha achado injusto Tá ligado? Nossa Não morre o desgraçado Tá ligado? Mas assim Agora você morreu Tomou Então assim Eu torci muito pelos caras Tá ligado? Eu sou fã Nunca neguei Eu sou fã pra caramba do M2 Nossa Do Ministro então Tá ligado? O Ministro é Sensacional Muita gente tem dado hate nele Dizendo que ele cagou na missão E tal Mas Ministro é um monstro Mano Tá ligado? Tipo É um cara que Que joga O estilo de jogo é muito igual o meu Tá ligado? Não tem Não tem aquela movimentação insana Mas na bala Se garante E eu acho isso muito foda Tá ligado? Tipo Porque hoje A galera Só valoriza Quem Quem joga de Ah O cara joga de HS Pô mano Já era Existem vários tipos de jogabilidade E a galera não tem percebido isso Olha isso aí Isso aí se chama estratégia Vou esperar ele começar a rir lá Ouviu o barulho da placa? Vai os dois pra tora Um Dois Tá ligado? 18 bate Então mano A gente tem que respeitar Tá ligado? Pô Eu curti tudo que aconteceu lá Mano Não Não curti Tá ligado? Fiquei decepcionado com alguém lá Também não fiquei Tá ligado? É Muita gente Querendo criar intriga Ah Não sei o que Devandrão Pô mano O cara ficou em sétimo Tá ótimo Tá ligado? O cara tá acostumado com um ping baixo Mano De 5, 6 Tá ligado? E eu não tô defendendo Eu tô falando a realidade Mano Tá na hora Da gente parar Com essas porra De essas picuinhas Mano Eu já me fudi pra caralho Por causa dessas picuinhas Aí Tá ligado? Eu Não tenho Óbvio que eu fiquei puto Que o Evandro fez aquele bagulho Do Do rolê lá Do Tchau Queria pegar o carro Fiquei muito pistola Mano Que ele fez aquele rolê Do De me Dar strike Tá ligado? Mas já foi também Mano Já era Tá ligado? Bola pra frente Agora Cada um faz seu conteúdo Dá pra ser amigo? Não dá Mas pelo menos Vamos se respeitar Tá ligado? E vocês também Mano O que eu tô pedindo Pra vocês É isso Tá ligado? Tá na hora Da gente ter respeito Um pelo outro Mano Porque Pô Eu abro o live Ah Fala do Evandro Nossa Filho de uma égua Esse é o médico Vai 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 Tá ligado? Abro o live Ah Não sei o que Não mano Eu não vou analisar O desempenho de ninguém Eu não sou analista Tá ligado? Eu não tenho nem Ai Ai Marquina de guerra Filho de uma égua Tá ligado? Então assim Já era mano Cada um no seu quadrado Vida que segue Vou morrer agora Morri Morri Porque eu fui querer dar de valentão Dá pra ter ganhado a partida Mas é isso Esse foi o PNAE de hoje Espero que vocês tenham gostado Que partida linda que eu tava fazendo E morri Aí vocês viram meu descontentamento É isso Beijo no coração Fui De ver Seja 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 No De for �